bonjour brasil bonjour bonjour pessoal tô dentro do outlet da nike ele fica em paris mas é uma região um pouco chata de achar é uma loja única próxima de paris e os preços são muito bons então se tiver de vir aqui eu sugiro vir de uber depois vou passar o endereço pra vocês mas pra gente ter uma ideia ó vamos lá esse aqui por exemplo olha esse tênis em nike todos são originais claro tá é uma loja oficial da nike tá vendo olha o preço 35 euros o preço dele na loja convencional é 55 ele cai pra 35 só que ainda tem um detalhe todos os tênis aqui estão ainda com 30% de desconto então este tênis que eu mostrei que era 35 10 por cento e 50 7 da 10 e 50 aproximadamente desconto vai para 25 euros aproximadamente tá esse tênis sai mais ou menos isso claro que tem tênis um pouco mais caros olha esse aqui também de 89 euros ó ele cai para aproximadamente uns 60 olha os tênis tá certo deixa eu ver o que mais que eu posso não querem ver os tênis femininos deixa eu mostrar uns femininos outros para vocês e também só as meninas que estão aqui comigo oi felipe tudo bom essa coisa de matemática né tá certo é tão enferrujado deixa eu ver aqui olha vamos pegar um tem preço de todos os preços na verdade aqui todos também aqui estão com 30 por cento olha esse 69 ó tá então ainda te cai 30 por cento deste tênis olha tem uma infinidade de olha esse tá lindo ó esse já tá mais caro 105 preço na loja 150 ele cai vai para 105 e depois ainda tem 30 por cento vai para um pouquinho mais de 70 70 euros olha esse que legal tipo uma botinha tá vendo então sempre os preços são bem inferiores aos preços das lojas e ainda com 30 por cento desconto esse aqui é um outlet da nike oficial que tem aqui em paris um único que tem que tem aqui na verdade na região próximo pertinho de paris tem tênis de 28 euros tá vendo olha esse pé criança né desculpa eles são para criança ó deixa eu mostrar aqui outros modelos do lado de cá todos aqui com 30 por cento ó então todos esses valores que vocês verem ainda tem que tirar os 30 por cento eu vou conferir aqui com o nandinho para vocês a região exata o endereço aqui deixa eu mostrar daqui a pouquinho eu falo para vocês ó 49 euros tá eu já comprei muitos tênis aqui é por isso que eu já conheço mas não é fácil tão fácil de achar não então eu sugiro se ver aqui tem a linha 13 mas depois ainda tem que andar um bom pedaço a pé não é legal assim o acesso é difícil tá não é um acesso fácil não então e é ó e são os mais caros aqui da loja 125 euros é o mais caro mesmo da loja não é esse por exemplo 140 caiu para 89 tá vendo então gostando não gostando dos preços que vocês estão achando e comparando com o brasil como é que é claro que fica mais barato né com certeza né a loja toda é assim ó 50 por cento de camisa deixa eu pelo menos falar com vocês onde é que é essa região onde eu estou deixa eu ver se eu acho o nerdinho e você não tinha ele que sabe melhor aqui bom enfim voltando e aí e aí que que vocês acharam dos preços bacana né tem uns que a gente fica louco assim nossa é muito barato e mostrar mais alguns femininos aqui é só que a parte infantil ainda deixa eu voltar lá e aí ó olha esse aqui 50 euros deixa eu ver tem uns feios tá tem uns que eu já adianto também que não são modelos de beleza não deixa eu mostrar mais algum aqui deixa eu mostrar mais algum aqui talvez esse olha esse eu gostei deixa eu mostrar ó bonitinho esse hein esse tá 79 e ainda menos 30 por cento ok esse 85 menos 30 por cento esse eu acho que eu já mostrei esse foi um dos que eu mais gostei ó e esse tá mais caro esse tá 150 tá bem caro eles fazem uma mistura né tem que dar uma peneirada sabe então por isso assim eu tô mostrando isso pra vocês mas eu não sei se eu 100 por cento indico por aí vocês vão avaliar porque não é tão fácil chegar aqui é Paris mas o que eu sugiro olha esse aqui olha esse aqui esse é lindo ó tá vendo esse vai pra e aí sessenta e doze ele era cento e sessenta foi pra sessenta e doze e ainda tem os trinta por cento tá sempre tem que falar porque esse valor não é o valor final né olha esse é é é max ó nossa esse é maravilhoso hein vamos ver o precinho setenta e nove menos trinta por cento esse tá maravilhoso ó estão gostando ou não preços do outlet aqui da nike oficial essa loja olha esse aqui mais ou menos quarenta e cinco vamos lá ok então é isso que eu quis mostrar pra vocês deixa eu finalmente falar né onde que é que a gente tá deixa eu ver se eu pergunto pelo menos pra algum vendedor eu sei que tem uma linha 13 que chega aqui ó eu sei que tem uma linha 13 que chega aqui ó eu sei que tem uma linha 13 que chega aqui ó é um shopping é tipo um bonjour monsieur o som exatamente ou e dan que ela rejuão como se chama essa rejuão da ilha de france on é a non e a ilha de sain denis d'accord d'accord ilha de sain denis d'accord ilha de sain denis tá que a região aqui tá bom vou mostrar de todos vocês olha mike factory store Tá bom? Então é isso Se vocês realmente Querem preço De tênis Fica a dica Mas paga aí um Uber pra chegar aqui Acredito que Do centro de Paris até aqui Uns 30 euros o Uber Uns 30 euros Tá bom? Um táxi E aí tem que compensar isso depois Na compra dos tênis Mas tem outras lojas Mas de De loja assim com preço especial Essa é a principal Aqui de Dessa parte, tá bom? Pessoal Entra aí só pra dar essa dica Deixa eu dar um oi aqui Felipe, fotógrafo brasileiro em Berlim Pessoal Segue o Felipe aí 30 euros é preço de tênis Verdade Original da Nike, né Felipe? Tá barato, não tá? Eu acho que Tá um preço Muito especial É... O shopping aqui em si é fraco Não tem nada Eu já conheço aqui Então assim Eu já tô falando que O grande atrativo mesmo É essa loja da Nike Tá Ana Castro Saudades Um beijo Ana Se eu não me engano Tem uma outra loja Aqui também Que é tipo um outlet Ah, agora eu tô lembrando Ah, agora eu tô lembrando Deixa eu perguntar aqui pro Nanandinho Tem uma loja de óculos aqui também, né? Boa Vamos lá Vamos dar uma olhada lá Que eu acho que tem também preços bons pra óculos Ah, é uma boa, hein? Deixa eu mostrar pra vocês O pessoal também sempre gosta, né? De comprar Um óculos bacana De marca lá e tal Num preço um pouco mais Em conta Deixa eu ver Se eu não me engano Já é aqui perto Deixa eu ir dando um oi pra vocês Tatiana Tatiana, um beijo Tatiana Paim Eita Aqui, ó Essa loja Isso, lembrei Aqui também tem um preço bacana Pode encontrar Tá? Vamos dar uma olhadinha Por exemplo Que é esse Bom Deixa eu ir já nos Mais Procurados Talvez Dior Ó É, os preços Não estão tão Tão bons assim, não Tá vendo? Aqui tem o preço Convencional E o preço da loja 370K para 259 Sim Tem preços bons assim, olha Esse óculos da Dior De 370 por 259 Aqui é tipo um outlet Versace Nossa Olha esse óculos da Versace De 422 por 295 Um luxo Um luxo Um luxo Toda essa parte aqui da Versace Dior Ó Bonjour Bonjour, madame 259 Olha esses daqui da Tom Ford Burberry Enfim Tem Prada Olha Esse da Prada Sim, tá muito bom o preço Sim Agora que eu tô vendo Os preços que vocês estão vendo aqui Olha Sempre é o de baixo Que é o mais barato Que é dessa loja E o de cima São os preços convencionais Olha Olá 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 S'il vous plaça Sempre os preços Em bacs É o preços dos magasins É isso? É o preços D'accord E o preços É o preços convencionais É o preços dos outros magasins É o preços dos magasins É o preços É como um outlet É exatamente É um outlet D'accord Três bem Três bem Três bem São des preços Avantageux Avantageux Oui, oui Obrigado Obrigado Então realmente pessoal É isso mesmo São preços Como se chama A região lá É a Il-Saint-Denis? A Il-Saint-Denis Sim Então é a referência principal O nome da região Então o nome da região É Sainte-Saint-Denis D'accord Sainte-Saint-Denis Aqui nós estamos na Ilha de França Em Sainte-Saint-Denis Sainte-Saint-Denis D'accord É bem Merci D'accord De fora Então é Sainte-Saint-Denis Quer dizer tipo Que está perto do Rio Sena Tem esse nome Sainte-Saint-Denis Eu vou ainda Finalizar o vídeo Mostrando qual que é o nome Do shopping É algo bem exclusivo É algo bem exclusivo É algo escondidinho E quase não tem ninguém Porque o pessoal não descobre isso aqui fácil Mas tem óculos de marcas muito boas Calvin Klein Com preços especiais Mais uma vez aqui mostrando Essa parte aqui pra mim É que é a melhor Versace Ó Mais uma vez Deixa eu pegar mais alguns óculos aqui Pra vocês verem Não sei se Alguns tem que pegar mesmo Óculos pra mostrar o preço Vamos lá Olha esse da Dior Que lindo esse aqui Esse primeiro aqui Ó 259 euros Tá bom Olha esse aqui também Do meio 198 Muito bom Merci beaucoup Merci Merci Bom então é isso Deixa eu sair aqui Pra vocês verem o nome Bem Grande aqui Desse shopping É É uma boa dica Pra quem quer realmente Aí já começa a compensar Quer comprar um óculos Num preço bom Quer comprar tênis Aí Não é Vem com um táxi Vem de Uber E Que compensa Não é um diazinho Um diazinho de compra Deixa eu mostrar aqui Pra vocês o nome Aqui do shopping Ó É na Sainte-Saint-Denis Sainte-Saint-Denis Marques Avenue Tá vendo? Marques Avenue É o nome Aqui do shopping Tá bom? É Então essas duas São as duas principais lojas É simples É uma dica simples Mas eu acho que é bem pontual Mas é o que eu já Percebi Que é o que tem de melhor Aqui no shopping É a loja da Nike E aquela loja dos óculos Tem alguns modelos É limitado Não tem muitos Mas tem umas marcas Muito boas Com alguns modelos Com preços Bem atrativos Tá bom? Ok pessoal? Um grande abraço Pra todo mundo Essa foi uma live Rapidinha Só pra mostrar aqui Então pra vocês Aqui Esse outlet Que tem aqui Na região De Paris Um forte abraço E até a próxima live Fui!